Conheço mais Olhando as fotos do passado O habitante do meu corpo Esse estranho duplê de retratos Talvez até eu já vivesse em algum corpo restado Esperando só você Pra reunir meus pedaços Foi tanta força que fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me poupei Será que o tempo sempre disfarça Tomar um disco tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Te dê A outra alma aos bruxos e respir Quero que eles façam a festa Enquanto eu me tiro Só você sentiu por mim Nem eu sentiria Você foi o meu escudo E eu a própria covardia Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só por você Só por você eu me poupei Será que o tempo sempre disfarça Será que o tempo sempre disfarça Só por você eu me deu de dor Te proteger Te poupar das flores Te poupar das flores Te devolver o amor em todo Não se amando Não se ama amor em todo Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só por você eu me poupei Será que o tempo sempre disfarça E tomar um dia se tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Apoi E Apoi